Fala pessoal, vou mostrar para vocês como fazer transmissão ao vivo para o YouTube ou Facebook ou outro serviço diretamente pela plataforma Conferência da RNP, o MCOMPT. Aqui estou com o site aberto da conferência e vou mostrar para vocês como criar a conferência e habilitar a transmissão. Vou entrar aqui com o meu login, escolher a minha instituição, entrei na plataforma, vou começar a reunião. Aí vou colocar aqui normalmente do jeito que eu estiver participando. Aqui você pode escolher o tamanho da sala, pequeno ou grande, vou marcar pequeno porque vai ser transmitido. Vou desativar o microfone aqui porque já estou gravando então não tem problema. Vou deixar o áudio ligado. Vou ligar meu webcam aqui só para mostrar para vocês como fica com o webcam. Beleza. Feito isso, vou abrir aqui o YouTube. mas serve para o Facebook também. Vou fazer o meu login aqui. ou aqui na opção YouTube Studio, criar ou posso vir aqui no transmitir ouvido, tanto faz. Vou vir aqui no criar mesmo, transmitir ao vivo. Ele já vai me dar algumas opções aqui porque já foram feitas transmissões, mas eu vou dispensar e vou configurar do zero para mostrar como funciona. Vou colocar um título, teste, vou botar não listado porque se eu colocar público todo mundo vai poder ver. Não é isso que a gente quer agora, queremos só fazer um teste para mostrar para vocês. Aí vou marcar aqui, não é para crianças e vou criar a stream. Feito isso, ele vai gerar aqui a chave transmissão. Aqui o endereço, isso aqui é fictício. Quando eu fechar aqui ele vai apagar essa chave, então ninguém vai poder usar, por isso que estou mostrando para vocês. Mas o importante é você não mostrar isso aqui para ninguém porque alguém pode transmitir no seu canal utilizando isso aqui. Nós vamos precisar dessa URL e da chave de transmissão. Vou copiar aqui a URL primeiro e vou voltar aqui na sala da nossa reunião. Vou clicar aqui no mais, vou vir aqui na opção transmitir sessão, vou vir aqui na opção RTMP, preencher aqui a URL. Colar aqui e aí que vem o pulo aqui do gato. Vou colocar uma barrinha. Aí eu volto aqui no YouTube, copio a chave de transmissão e coloco aqui na frente, colo aqui. Feito isso, eu clico em iniciar. Aí ele vai fazer a conexão lá com o YouTube e vai começar a transmitir. Demora um pouco aqui. Aí eu já posso fechar aqui. Se eu clicar aqui ele encerra a transmissão. Depois quando você quiser encerrar a transmissão, você volta na mesma opção e clica aqui. Mas agora a gente não vai clicar. Vamos fechar aqui a janela. Observe que aqui apareceu esse usuário aqui, streaming robô. Está vendo? É ele que está observando a reunião e fazendo a transmissão. transmissão. Se a gente for aqui no YouTube, ele vai aparecer aqui que está sendo recebido a imagem da transmissão. Demora um pouco para ele conectar aqui. Só um momento. Ela já está recebendo a imagem da conferência. Aí você observou ali que o tamanho não está legal. A janela da webcam com o slide. Aí é só você voltar aqui na janela principal. Você redimensiona aqui. Bota a sua webcam maior. Comparação com o slide. Depois clica no mais. Vem propagar layout. Que aí ele vai replicar essa janela aqui para todos os usuários que estiverem na conferência. Ao propagar layout. Ele já vai mudar aqui na conferência. Olha só. Demora um pouquinho. Mas vai replicar aqui também. Olha lá. Mudou. Perfeito. Vou desligar aqui meu webcam para você ver como é que fica. O slide completo olha. Vai mudar aqui também. Demora alguns segundos. É a opção aqui de latência. O ideal é deixar a latência normal. Porque nem sempre vem com. Nem sempre tem qualidade suficiente chegando no YouTube. Então é importante marcar isso aqui. Porque senão o pessoal pode. Pode ficar dando aquela tela de carregando. É só clicar em transmitir ao vivo. Que a sua. Sua reunião vai ser transmitida. Enquanto está aqui. Sem clicar aqui. Ela só fica nessa janela aqui. E só você vai poder ver. Essa transmissão. Aí quando terminar tudo. Você clica aqui no mais de novo. É. Transmitir sessão. E vai no encerrar. Pronto. Você pode encerrar aqui no YouTube também. Vai ter uma opção aqui para. Para encerrar. Vamos fazer um teste aqui. Para mostrar como funciona na prática. De novo. Transmitir sessão. RTMP. Bota aqui o. O URL de novo. A barra. E a barra. E a barra. A chave. Transmissão. Iniciei. Olha. Conectou. Fechei aqui. Ele vai receber novamente aqui a transmissão. Olha. Está recebendo aqui a transmissão. Vou clicar em transmitir ao vivo. Porque está. Não está. Público. Aí. Agora. Vou mostrar para vocês. Como fica. Essa aqui é a página. Que vai ficar. Público. Para. As pessoas. Que estiverem assistindo. Está. Não listado. Mas. Vai aparecer assim. Para eles. A qualidade. Vai ter 720p. Mas. Se a pessoa. Não tiver. Muito boa. O próprio YouTube. Vai regular. Aqui. A qualidade. Deixar aqui. Encerrar. A transmissão. Parei. Venho aqui. No RNP. Enxerção. Encerrar. Pronto. Era isso aqui. Que eu queria mostrar para vocês. Que eu queria mostrar para vocês.